Hoje começamos uma série nova, esse é o Hitman 2, o jogo que tá grátis na PSN, pra quem tem Playstation 4, beleza? Vou começar aqui e vou comentando um pouco do jogo, o que é que eu tô achando, e vamos ver se o pessoal gosta pra eu poder continuar a série aqui no canal. Obrigado. 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 Vamos ver se o gráfico tá bom. Vou mudar a câmera de lugar. Vamos lá. 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 Não sei os comandos ainda. Vou voltar pro tutorial Pra ver Tão me indicando aqui no chat Pra voltar pro tutorial pra ver Como funciona Onde que tá o tutorial aqui? Não tô achando tutorial, mano Onde que tá? É o treinamento prólogo? Ah, beleza O começo Vamos ver Não tá liberado não, mano Eu sou o mestre dos magos Salve É, eu pus aqui, Lemão Salve o mestre dos magos Você é o bichão mesmo, hein, doido Deixa o like aí pra fortalecer Nunca joguei isso aqui Não sei qual que anda, qual que corre Eita Eu sou o mestre dos magos Vamos fazer uma série aqui, Leo Edson Vamos ver se o povo gosta Eu entendo que você tem um pouco de sua própria Eu não sou como você, caso você se perguntar Eu sou um programa de entrega Agentes e entregadores trabalham em Unite Você conhece a expressão Você conhece o seu inimigo? Bem, essa parte é meu trabalho Não é o inimigo, apenas tem o atrio Eu sei Você também precisa saber o seu próprio Eu estou trabalhando Muito bom Eu entrei o seu contato Imprediu $11 É, vamos ver como é que vai ser esse prólogo. É, vamos ver. Vamos ver com essa história. O hospital na România. No caso, deixe-o sob o cuidado. É, vamos ver como é que vai ser o Mestre dos Magos. Obrigado. Compartilha sim, velho. Fala pro pessoal se inscrever lá em peso no canal, pra me ajudar. Deixar o like. E se vocês gostar, eu continuo a série do Hitman. Entrar no iate, isolar e eliminar o alvo. Eita porra, agora fodeu, hein? Salve, Nobru Apelão. Suave, irmão. Olha a restrita. Salve, salve, galera. Seja bem-vindo à live aí. E aí, Marcos Vinícius? Eu não consigo levantar mais. E aí, Marcos Vinícius? Salve, pro player. Demorou, mano. Seja bem-vindo aí ao canal. Deixa o like pra fortalecer, pra ajudar aí. Eu tô aprendendo a jogar isso aqui ainda. Eu não consigo nem levantar, mano. Oh, valeu, pro player. Se inscreve aí. Seja bem-vindo no canal, mano. E aí, Marcos Vinícius? Oh, Kakashi. E aí, Brody? Faz tempo que você não aparece aqui no canal, hein, mano? Ah, agora sim. Oh, mano. Seja bem-vindo de volta, velho. Então, salve, Thiago Corrêa. Seja bem-vindo de volta, velho. Seja bem-vindo no canal, mano. Deixa o like aí. Se inscreve aí no canal pra dar uma força. Onde eu vou pôr esse filha da puta. Será que dá pra jogar dentro do carro aqui? E aí Ah, guarda já. Ah, guarda já. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. Right. Now for the tricky part. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. Salve army lixo, suave mano, se inscreve aí para dar uma força Demorou mano, da hora seu nome, eu gostei Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí